E se nós podemos fazer algumas considerações sobre o atributo do monastério, ser voz no deserto. Muitas vezes nós temos o que dizer para os outros, não coisas nossas, mas muitas vezes podemos captar algo real e termos o que dizer. E quando isto acontece, quando nós sentimos internamente, realmente, que temos algo a dizer de positivo, de evolutivo, de atual, que possa ajudar alguém, nós devemos dizer, mesmo que não estejam ouvindo. Isto é o que o atributo diz. Por que podem não estar ouvindo? Porque não querem. Ou podem não estar ouvindo? Porque estão distraídos com outras coisas que acham que é mais importante. Ou podem não estar ouvindo? Porque já distorceram o seu processo intelectual e já estão confusos, não sabem mais o que ouvir e o que não ouvir. Nesses casos todos, nós teríamos que ser voz no deserto. Teremos que falar como se estivessem ouvindo. Porque se nós falarmos o que tivermos que falar, mesmo que ninguém ouça, isto fica impresso no éter planetário.